canal Manolo Games, diversão e informação para você fala aí Manolada do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Manolo Games, eu com vocês aqui, o adiós mais uma vez, certo? Pessoal, esse vídeo foi feito pedido, então quero agradecer ao pessoal do YouTube, do Facebook e do Twitter pelo apoio aos nossos vídeos, aproveita e dá um like no vídeo e já se inscreve no canal se você não está inscrito, certo? Vamos trabalhar, né? Pessoal, o nome desse joguinho aqui é Halley Raid, é um joguinho de nais aí, naquele estilo que a gente gosta de jogar, pediram para fazer o seguinte e dar uma opinião, vamos lá então porque eu nunca joguei isso aqui, né? Halley Raid, eu tenho essa navinha ali ó, já saiu lá da nave mãe e eu sou piloto dessa nave e eu sou um guerreiro interestelar, ah, legal a apresentação aí, então está sendo travada uma guerra no espaço e vamos lá, né? Atenção, a minha navinha é pelo menos estilosa, né? Parece que as naves do Dragon Ball, tá bom, né? Cheio de, olha, ixi, olha as pretas aí galera, eu vou ter que enfrentar esse povo todo aí, certo? Bom, vamos lá, né? Vamos ver o que dá para fazer, Halley Raid, vamos lá, Game Start, Downloading, bom, tá lá em navinha, vamos lá então, vamos ver como que é, é, cadê? 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 Quer me venha? Quer me venha? Atenção, pronto, cadê? Nossa, é, sai do scrolling vertical, né? Eu gosto desse tipo de jogo, mas geralmente, já vou dar uma dica, esse tipo de jogo tende a ser difícil e com morte rápida pra você, né? Ó, então aquela história, mata tudo que você puder o mais rápido possível, para você não ter problema lá na frente. Ele tem uns efeitos aqui, ó, de câmera lenta que eu gostei, que acaba, se você souber usar isso, acaba ajudando, acaba te ajudando, ó, dá para você pensar mais um pouco, ó, o problema é que é tudo câmera lenta, né? Olha, tá vendo? Já me ferrei por causa da câmera lenta ali, ó, já me ajudou no início, mas já me atrapalhou no final, mas deu fugido, ó, 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 ó. Ó, 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 ó sei que eu já joguei bomba nele lá, vamos ver o que vai dar, vou usar tudo o que eu tenho em cima dele, principalmente agora que deu câmera lenta, já era, e a barra de vida desse chefão ali está do lado direito lá em cima, então eu já vou cuidando dela, olha, pra ver, olha cara, consegui matar o cara, morte ao chefe da quadrilha, essa é verdade, morte ao chefe da quadrilha, entenderam o recado, morte sem dó, olha esse nazareno, muito bem, muito bem, legal, nossa, agora danou tudo, agora cagaram o bombinho aqui, ó, ó, aqui ó, legal assim, ó, que você pode fugir aqui, ó, 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 viu, eu consegui me escapar ali, ó, aí ó, vem pra cá, 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 ó, 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 me ajudou, me ajudou a câmera lenta ali, ó, entendeu, mas às vezes ela atrapalha, né, então, na verdade, ó, vai depender de qual que é a tua situação no jogo, né, ó, atenção, 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 isso, vou pegar aqui, ó, eu pego aqui, aí eu pego aqui, ó, eu pego aqui, e agora eu vou pegar aqui, ó, warning, lá, o chefe da quadrilha, eu quero o chefe da quadrilha, morte ao chefe da quadrilha, sem dó, né, atenção, vamos ver aqui o que que deu, ó, ó, nossa, cara, hum, velho, logo agora que eu não tenho, puxa, vem agora que eu tô sem bomba, cara, aí, nossa, agora vai ser difícil matar esse cara aqui, né, como sempre, né, ó, ó, o negócio é ficar aqui e descarregar o máximo que eu puder de bomba nesse lazarenta, aí, ó, o chefe da quadrilha, nossa, e lá, eu vejo ali a barra de vida dele, né, ah, por que que eu morri ali? Não entendi essa, não, vamos ver aqui, atenção, atenção, ó, tem que tomar cuidado aí, eu esqueci, isso, agora, 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 ó, agora eu vou descarregar tudo ali, ó, ó, nossa, vamos lá, vamos lá, ainda dá, ó, olha aquilo ali, o cara, o cara soltou em mim, o cara ia soltar um negócio ali, ó, meu Deus, cara, pronto, já tô com bomba de novo, ó, vou ficar aqui até acabar a minha energia, ó, só aproveitar a ideia da câmera lenta, que ela tá me ajudando, e a bomba de novo, ó, combinei a câmera lenta com bomba, ó, vai morrer, ele vai morrer, o chefe da quadrilha vai morrer, morre, desgraçado, morre, ele vai morrer, ele vai morrer, ele morreu, e eu morri, não, não tem problema, 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 olha lá, aê, mano, nada, aê, pessoal, rally raid, está junto, beleza, olha lá, que legal, o joguinho é bacaninha, gente, eu gostei do joguinho, aí, ó, pra se divertir casualmente falando, é muito bom, então, ó, é, deixa eu ver aqui, essa fase 1, fase 2, só pra ver, né, a fase 2, olha, legal, fase 2, ó, será que eu jogo mais um pouquinho da fase 2, vamos ver aqui, vamos ver aqui, ó, vamos ver qual que é a lógica da fase 2 agora, nossa, o pessoal já vem com violência, né, é que essa violência chove, pessoal, então, é o seguinte, ó, é, foi pra mostrar aqui, então, esse joguinho, rally raid, já morri, né, já morri, é, o joguinho é bacaninho, então, agradecendo ao pessoal do YouTube, do Facebook e do Twitter, que pediu lá os vídeos, beleza, aproveita, dá o like no vídeo e se inscreve no canal aí, pessoal, pra ajudar a nossa causa gamer, compartilha e espalha esse jogo aí, certo? Eu vou ficando por aqui, por enquanto é só, fico com Deus, um abraço, é nóis, mano lá da, uhul! Canal Manolo Games, diversão e informação pra você!